O parcelamento do IPVA, que até então poderia ser feito em até três vezes, passa para até dez parcelas. Como a medida foi aprovada em março, excepcionalmente este ano o pagamento pode ser feito em até oito parcelas. Os contribuintes donos de carros com placas finais 1, 2, 3 e 4, que já pagaram a primeira parcela, também vão poder dividir o restante do valor do imposto. Até o ano passado, podia parcelar o IPVA em até três, agora foi promulgado uma lei em até dez vezes. Porém, não dá mais tempo de parcelar este ano em até dez vezes e tivemos veículos com seis, sete ou oito parcelas. As mudanças e o novo calendário foram publicados no Diário Oficial do Estado. Mas atenção, a nova opção de parcelamento só vai estar disponível a partir do dia 1º de maio. Até lá, quem já pagou a primeira parcela, por exemplo, ainda precisa esperar para ter acesso aos boletos e confirmar valores e quantidade de parcelas. O sistema do Detran vai reparcelar automaticamente o saldo remanescente, respeitando o valor mínimo da parcela de 50 reais. O parcelamento pode ser vantajoso no momento atual em que donos de veículos usados viram o valor de venda dos automóveis subir consideravelmente. Isso em função do reajuste da tabela FIP, principal indicador de preços de automóveis e criada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Em Goiás, a valorização do usado está em torno de 22%. Isso reflete diretamente no valor dos seguros e dos impostos. Pela primeira vez em muitos anos o IPVA valorizou ao invés de desvalorizar. Por isso também promoveu, provocou para facilitar, aumentar o número de parcelas. O Tiago trabalha com compra e venda de automóveis e diz que não vê muitas vantagens no parcelamento. O que ele queria mesmo era um desconto para pagamento à vista. Quem possa pagar o IPVA integral, que pague inteiro, optando por um desconto, né? Porque, na verdade, você vai postergar, você vai estar adiantando uma dívida, você vai chegar com o IPVA até no final do ano, que você poderia ter pago em janeiro. Então, não vejo uma grande vantagem nisso, não. Muitos benefícios continuam. Motoristas inscritos no programa Nota Fiscal Goiana têm 10% de desconto no valor do imposto. Os carros populares, 1.0, e as motocicletas 125 cilindradas têm desconto de 50% no IPVA. Mas é preciso não ter multa e pagar o imposto em dia. O governo também mantém a isenção do imposto para veículos com mais de 15 anos e para motoristas com deficiência. Os veículos novos também ficam isentos no ano da compra em concessionárias goianas.